Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou trazendo para vocês uma receita de brigadeiro. Então já se acomoda aí no cantinho, se você quer do paraquedas já se inscreve para acompanhar meus vídeos. Deixa o seu like e bora para o vídeo. Pronto pessoal, agora a gente vai precisar de colocar o leite condensado em uma panela. Então pessoal, uma dica que eu dou para vocês conseguirem colocar todo o leite condensado e vocês abrirem a caixa e deixarem assim. Vocês abrirem a parte de baixo e a parte de cima, vocês vão cortar aqui. Aí vocês vão conseguir espremer todo o conteúdo da caixa na panela. Então depois que você cortou, você adiciona o conteúdo da embalagem. Aqui pessoal, aí você pode espremer o conteúdo todinho, a caixa toda, para que saia todo o leite condensado. Pronto pessoal, o leite condensado todo colocado na panela. Então a gente vai adicionar uma colher de sopa de margarina. Se você quiser se botar, eu vou usar a manteiga também. Uma colher de sopa, mais ou menos assim. A gente vai adicionar aqui uma colher de sopa. E agora a gente vai estar usando o toddy. Vocês podem usar o nestal ou o chocolate meio amargo também. É a preferência de vocês, o chocolate. Como o leite condensado já é doce, você pode estar usando também o chocolate meio amargo. Pronto, a gente vai usar o toddy. Eu vou estar pegando aqui uma colher. A gente vai estar utilizando uma colher de sopa de toddy. Uma colher de sopa assim. E mais um pouco, duas colheres de sopa. Pronto pessoal, aí antes da gente levar ao fogo, a gente faz a mistura de todos os ingredientes. Para depois levar ao fogo. Então a gente vai misturar bem. Para poder levar ao fogo. Então pessoal, a gente tem que mexer bem para poder quebrar a margarina. E deixar bem consistente o brigadeiro antes de ir ao fogo. Vocês mexem bem. Então pessoal, se você tiver alguma dica de receita. Eu sempre estou deixando aqui o meu Instagram na descrição. Para vocês já me seguirem lá. E também compartilhar comigo alguma receita que vocês querem ver aqui no canal. Se você está assistindo o vídeo até aqui e gostou dessa receita, já deixa o seu like. E acompanha aqui os vídeos. Que são gravados com toda a dedicação para vocês. Pronto pessoal, o brigadeiro já foi totalmente misturado os ingredientes. E agora a gente vai levar ao fogo. Pronto pessoal, aqui no fogo a gente colocou... No fogo. No fogo baixo. A gente vai colocar no fogo baixo para não queimar o brigadeiro. E a gente vai ficar mexendo aos poucos. Até ele derreter a margarina completamente. E começar a dar o ponto. Mostra aí como está a receita. E ele ficou aqui. Ó. Bem consistente. E agora é só esperar dar o ponto do brigadeiro. Pronto pessoal. A margarina aqui já acabou de derreter toda completamente no brigadeiro. A gente não vê mais parte de margarina. E agora é só aguardar o ponto. Lembrando pessoal, sempre fogo baixo para não queimar o brigadeiro. E não ficar aquele aspecto queimado, né? Que a gente não quer. Agora deixa ferver um pouco. Pronto pessoal. Agora o brigadeiro já começou a engrossar. E a ferver. A gente vai começar a mexer, a esperar ele ferver um pouquinho. Até dar o ponto do brigadeiro de colher. No caso pessoal, eu estou fazendo brigadeiro de colher. Se você quiser fazer o brigadeiro de bolinha também. É só deixar ele passar mais tempo na geladeira. Para criar o ponto. Quando você perceber que ele já está soltando do fundo da panela. É sinal que o brigadeiro já está pronto pessoal. Aqui ele ainda não começou a soltar muito bem do fundo da panela. Mas já está quase no ponto. Vamos ver se ele já está soltando do fundo da panela. Mostra aqui. Ó pessoal, já começou a soltar do fundo da panela. Ó. Já está bem solto. E agora a gente vai... A gente vai estar desligando o fogo. E adicionando ele a um recipiente de vidro. Aqui na mesa. A gente vai estar adicionando ele aqui no recipiente em vidro. Para ele poder criar... Criar assim... Consistência de brigadeiro. Se você gostou desse vídeo pessoal, já deixa seu like, tá bom? Se inscreve aí no canal para acompanhar os vídeos. Lembrando que eu faço vídeos sempre de receitas. Testando produtos. E às vezes vídeos de rotina. Foi o brigadeiro que a gente fez. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Agora a gente vai aguardar ele estar enfriando. Para a gente poder comer. E se você assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. E deixe o seu like para ajudar o canal. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.